Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canal, Fabrício Tipinho Ó, tô em Mogi das Cruzes, na Vila Suíça, um bairro aqui que fica pertinho do centro, bem localizado Vou mostrar pra vocês um condomínio aqui de 5 sobrados, coisa de primeira, vocês vão amar esse acabamento A vista aqui ó, essa varanda aqui ó, que coisa mais linda hein Lembrando aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos E deixa um comentário aí também, e bora lá conhecer o imóvel Ó pessoal, aqui é a rua né, do condomínio, que eu vou mostrar aqui pra vocês Condomínio é esse aqui ó, Condomínio Rei Salomão Mostrar um pouquinho aqui da rua aqui ó, lugar alto Só casa bonita aqui Ó a vista aqui ó, da rua ó, coisa linda hein Vamos lá conhecer o sobrado Aqui na frente tá o estacionamento né Uma vaga de garagem pra cada sobrado São cinco sobrados aqui ó, cada um tem sua vaga numerada tá Aqui tem essa área verde aqui, que dá pra fazer um playground né Legal né Ó, bora lá conhecer lá dentro Tem varanda, ó a varanda aí, que coisa linda ó Show de bola hein, ó, coisa linda Aqui ó, aqui temos a sala e a cozinha em conceito aberto ó Ali tá o lavabo, aqui a minha direita aqui ó, tá a escada né Acabamento de primeira Olha o tamanho dessa pia Gigante hein, aí aqui ó, aqui ó, aqui temos o quintal privativo Deixa eu abrir aqui Ó, aí aqui temos essa parte aqui que não é coberta né Aí aqui ela já tá coberta ó, aqui faz parte da área de serviço ó Tudo com piso, ó, o piso aqui dentro também é porcelanato A escada aí ó É coisa linda hein, tem um bom espaço aqui embaixo hein Sobrados aqui ele tem em média 72 metros de área construída Olha isso, coisa linda hein A pia ali é em granito verde Ubatuba Vamos conhecer lá a parte de cima São duas suítes tá Aqui temos o banheiro da suíte dos fundos Olha esse acabamento hein Ó, temos dois ralos também ó O box ali também já, a parte do box tá rebaixado Que isso é legal né Tem um nicho aqui também ó Muito, muito bacana E o quarto aqui ó Ele é bem amplo tá Muito bacana o espaço dele ó O espaço dele é bem legal velho Bastante espaço Essa janela aqui dá pra quintal privativo né Ó, tamanho Vamos ver o quarto lá da frente A escada aqui ó Muito lindo hein Ó o quarto aqui ó Quarto também é grande também ó Tem a varanda ali né É muito show E olha essa vista aqui gente ó Que vista incrível hein Ó Isso aqui é pro centro da cidade hein Ó 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